Eu lembro da primeira vez que eu conversei com o presidente do Brasil, eu estava conversando com o Arthur Weintraub por telefone, e eu não sabia que ele estava no gabinete do presidente. E eu virei para o Arthur e falei assim, Arthur, quem acha que isso daqui é uma crise sanitária está equivocado, porque isso aqui não é só uma crise sanitária. Isso daqui, na verdade, é uma situação crucial que vai resolver o futuro de várias eleições no futuro próximo, e o encaminhamento, talvez, da civilização ocidental. De repente, apareceu o Bolsonaro falando atrás, eu tenho falado isso o tempo todo. Chilton Gozão nem sabia que ele estava, mas ele entrou no meio e falou isso. Aí o Arthur me avisou, não, esse é o Bolsonaro falando. Eu fiquei meio constrangido, porque eu não esperava que isso estivesse com outras pessoas ouvindo. E eu sei que também o nosso ministro de relação exterior estava ouvindo, e depois o Ernesto ligou para mim e eu conversei com ele quase meia hora. Então, é muito óbvio... Isso é muito óbvio... É muito óbvio que um dos grandes problemas que o governo atual está causando é que eles têm... O pessoal que quer destruir esses governos soberanistas, eles sabem que o confronto é para valer agora. Agora é o tudo ou nada. Por isso que a gente tem que conscientizar a população, porque a população saiba sobre qual é o problema. Eles não estão lutando por preço de arroz, não estão lutando só por causa de vacina, não estão lutando por máscara que está sendo enfiada na cara deles, eles estão lutando contra mordaças, contra a democracia e contra a eliminação do cerne da nossa civilização ocidental.